Moscou, Reuters, o ex-presidente da FIFA Josep Blater recebeu um convite aberto do presidente Vladimir Putin para comparecer à Copa do Mundo na Rússia e pretende aceitar, disse o porta-voz de Blater, Thomas Handley, nesta terça-feira. Blater, que liderou o órgão que controla o futebol mundial por 17 anos, foi suspenso do esporte por seis anos por violações éticas em 2015, em meio ao maior escândalo de corrupção a abalar a FIFA. Vários dirigentes da organização foram indiciados por autoridades norte-americanas e suíças, apesar de Blater não ter sido e negar qualquer má conduta. A presença de Blater, de 82 anos, na Copa do Mundo deixaria próxima o seu sucessor, Gianni Infantino, que tentou se dissociar dos escândalos anteriores. A FIFA não comentou quando questionada sobre os planos de Blater. Hengli disse que o suíço não decidiu ainda se faria a viagem à Rússia ou que jogo assistiria, mas ele definitivamente não estará presente na cerimônia de abertura ou no jogo inaugural entre a Rússia e a Arábia Saudita na quinta-feira. Por Tom Balmford E aí Obrigado.